AQUILO QUE ERA MULHER AQUILO QUE ERA MULHER AQUILO QUE ERA MULHER Música Sou Godan, oh moço na fila-me-não E o meu deus, eu não me engano Os jacarados da pardula da doce Peitinho, opção, é mais demora Ela diz, eu sou por ser Chegou-me ao dia, eu não me adoro Me arrumo a treta sem razão E aí E a gente vai desligar na paleta E a gente vai desligar E o peixe dela Hoje a palestra chegou E o fogo me penetrou E ela não tinha mais Efeito E a gente vai E a gente vai E a gente vai E você